Boa noite, pastor Paulo. Meu nome é José Ribamar. Eu falo da cidade de Pinheiro, aqui no interior do Maranhão. E gostaria de fazer uma pergunta a você, falando de Bíblia, sobre a questão da ceia. Quando é que podemos ceiar na ceia do Senhor? É só quando somos casados ou então quando temos algum cargo na igreja? Porque aqui muitos pastores falam que a gente não pode. Então eu gostaria de saber de você. Olá, meus queridos irmãos. Que alegria poder estar interagindo com você. E hoje eu vou poder responder aqui a pergunta do meu irmão José Ribamar, do interior do Maranhão. Até lá no Maranhão, o falando de Bíblia chegou. E que prazer, que alegria poder me comunicar com os meus irmãos aqui do nosso solo pátrio. Lá do Maranhão. Meu grande beijo no coração de vocês. Um abraço. Minha saudação de paz em Cristo Jesus, o Senhor. E a pergunta do meu irmão José Ribamar é... Quem pode participar da ceia do Senhor? Ah, que pergunta quente, meus irmãos. Olha que o negócio é... Cada igreja se comporta de uma forma, entende de uma forma e tem o seu estatuto. E eu quero te deixar um alerta pra você que é membro de uma instituição, seja ela tradicional, seja ela pentecostal, neopentecostal, seja ela uma instituição de grande moral, de baixa moral, peçam para ter acesso ao seu estatuto. Saber o que aquela igreja crê, o que aquela igreja pensa. Pois, quando a gente fala da ceia do Senhor, as pessoas fazem um monte de arrasoados sobre a mesma. Por exemplo, só pode ser, ah, se você for batizado. Onde está essa regra na Bíblia? Que pra você tomar a ceia do Senhor, você tem que ser batizado. Você entende que primeiro Jesus se batizou, ok? João batiza Jesus, ele passa pelas águas, Jesus se apresenta pra João e João diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu que devo ir a ti e tu vens a mim. João batiza e a Bíblia diz que os céus se abriram. João viu o Espírito descer em forma corpórea de uma pomba e ouviu a voz do céu que dizia, Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ok? Primeiro Jesus vai fazer um mikve, batismo. Entre os judeus, mikve é a ideia de purificação, é o banho. Depois, Jesus vai instituir a ceia do Senhor. Detalhe, eu não estou vulgarizando a ceia do Senhor, irmãos. Apesar de soltar um sorriso no meio da fala, o assunto é muito sério. Porque, na verdade, a gente fala, põe um monte de regra, deixa um monte de gente de fora, mas Judas não era o traidor? E ele não colocou a mão junto com Jesus? Ele não participou da ceia? Pedro não era o brigão? E quantas são as pessoas que elas são rechaçadas do microfone do púlpito de uma igreja? Quantas pessoas são oprimidas em si mesmas? Porque acham que são indignas de se sentarem junto ao memorial que Jesus nos deixou. E há um outro problema que a gente precisa resolver aqui. Existem pessoas que acreditam que quando ela toma a ceia, quando ela está mastigando o pão, ela está mastigando o corpo de Cristo. Quando ela toma o suco da uva, ela está bebendo o sangue de Cristo. Nós não temos práticas canibalistas. Nós não somos canibais. Ali, a ceia do Senhor é um símbolo para remontar a ideia de que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus através do seu sacrifício na entrega que ele deu da sua carne, onde todo o pecado do mundo pesou-se sobre aquele que não tinha nenhum pecado. Se fez culpado, não sendo culpado. Como ovelha muda, foi ao matadouro e entregou a si mesmo em favor de muitos, como diz o texto bíblico. Mas, falando de Bíblia, texto clássico, nós precisamos ler, e a nossa meta aqui é falando de Bíblia. Eu quero responder o meu irmão José Ribamar, 1 Coríntios 11, texto clássico, a partir do verso de número 23, Recomendação Paulina para a Igreja Problemática de Corinto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois o homem é si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 34. 34. Fechando o texto do capítulo 11. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não os ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. 35. 36. 38. 38. 39. 39. 39. 39. 39. 40. 40. 40. 40. 41. 42. 41. 42. 43. Eu não posso, porque eu não estou casado com a irmã e estou vivendo lá, como diziam os antigos. Uma irmã, outro dia na igreja, falou assim, a irmã está a irmã cebada. Eu falei, o que é isso? Eu falei, como é que é? É porque ela está misturada lá, ela está junta sem casar no papel. Eu falei, tá bom. Então, é um outro ponto que a gente vai falar. Só está casado quem tem a bênção do Senhor, quem passa no cartório antes. Vamos lá. Não dá para a gente ter todas as informações das pessoas na igreja. Por isso, na recomendação paulina, no verso 28, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele está falando, seja introspectivo, seja verdadeiro com você mesmo, para se assentar junto à mesa do Senhor, junto ao ato da comunhão pública dos santos. Dentro da comunhão pública dos santos, eu acho muito grotesco quem se julga muito santo, tomar a ceia sem estar falando com o outro. Se julga muito santo, mas compre e não paga. Se julga muito santo, mas seus pensamentos são adúlteros. Mas na hora da ceia, hum, amém. Aleluia. O glória é Deus. Larga de ser falso. É por isso que a Bíblia está dizendo para nós, no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É lógico que eu disse, você precisa conhecer o estatuto da sua igreja e acompanhar a regra local. Se na regra local, se você vive junto com uma mulher, não está casado com ela em cartório, não recebeu a bênção do seu pastor, participe do culto, mas não tome a ceia. Em respeito ao estatuto da sua igreja, em respeito ao seu pastor, porque eu acho que a gente vai muito, de um ponto a outro, muito rápido, de forma muito absurda. Porque a gente priva um adulto, mas a gente coloca as crianças sentadas junto à mesa. A gente priva um casal que está vivendo junto e se tiver algum problema judicial, já vai se resolver como se fossem casados. E a minha fala aqui não é de liberal. Não tente depois me acusar como liberal. Mas a gente dá cê para a gente que está casada, mas que só faz besteira. Gente que vive acessando pornografia. Gente que vive com pensamentos de prostituição. Cobiçando a mulher do seu próximo. Cobiçando o homem da sua próxima. Mas está tomando ceia. Está bonito na foto. Está todo mundo vendo. Estou tomando a ceia. Irmão, nós não podemos vulgarizar esse ato tão lindo, tão belo, que Jesus nos deixou como memorial. Quem é que pode tomar a ceia? Os santos de Deus. Quem são os santos de Deus? Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E aí dentro da sua instituição, se você precisa ser batizado, batize-se. Vá às águas. Todo aquele que crer e for batizado. Eu não estou falando que a condição para você salvo tem que ser batizado. Estou dizendo para você que você precisa sim ser batizado. Você precisa passar as águas. Você precisa fazer o seu ato confessional público. em que você agora vive para Jesus e que a vida que você quer caminhar agora é para o louvor da glória de Deus. Só que a gente fica fazendo essas confusões. Tira fulano da mesa. Coloca fulano na mesa. Não, você pode. Você não pode. E aí? Faça uma introspecção. Seja verdadeiro em você mesmo. Examine-se, pois o homem é assim mesmo. A igreja de Corinto fazia a maior bagunça. Dá para você imaginar uma igreja que na hora da ceia ficavam embriagados. Dá para você imaginar que na hora da ceia tinha confusão na hora da ceia. Eu sou de um tempo, irmão. Não sou tão antigo assim. Que a gente tomava ceia na igreja. Mas antes de tomar a ceia o pastor perguntava alguém quer confessar o pecado? Quer pedir perdão a alguém? E aí levava mais uma hora no culto um pedindo perdão para o outro. Eu sou da época que a gente antes de tomar o cálice, o suco que está no cálice a gente trocava o cálice um com o outro dizendo eu tenho comunhão contigo. O pastor lá na Assembleia de Deus Central do Boa Sul a igreja que eu faço parte até hoje faz isso. Troque com a sua família troque com alguém próximo troque com o seu irmão. Meu irmão o ato da ceia é uma manifestação pública de comunhão da igreja. E a gente precisa se resolver nisso porque não tem como a gente dizer que tem parte com Cristo se a gente está mal resolvido com os nossos irmãos. Irmão, a coisa é tão séria tão séria que a gente pensa muito na ceia a gente esquece que até para ofertar até para ofertar isso aqui vai ser um assunto para um outro dia até para ofertar se você lembrar que tem problema com alguém deixa a sua oferta no altar volta reconcilia-te com teu irmão e depois oferta. imagina a ceia aí o pessoal fala poxa, o pastor Paulo está nervoso estou não, irmão só estou sendo enérgico naquilo que eu falo verdadeiro naquilo que eu falo quando você pega o texto de Paulo aos Corintios você lê na igreja o texto já é explícito nós precisamos ter um bom comportamento na igreja fora aqueles irmãos que durante a semana durante o mês pecaram e aí ficam se flagelando ah, eu não posso participar da ceia deixa eu te falar uma outra coisa primeira carta de João no capítulo 1 no verso de número 7 escrito está mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado ele purifica os pecados de hoje ele já tem purificado os pecados de amanhã e ele já purificou os pecados do meu passado ou seja enquanto você fica aí se auto flagelando coitadinho de mim não posso ceiar não posso tocar no pão meu irmão seja verdadeiro com Deus porque o perdão de Deus é instantâneo não viva de remorsos viva do perdão de Deus arrependa-te eu acho que nós precisamos sim reavaliarmos irmão José Ribamar algumas situações porque a ceia do Senhor é um ponto crucial para nós cristãos aqui na terra se nós queremos comungar dos céus precisamos nos resolver primeiro aqui na terra e a ceia é um ponto culminante para a gente poder se resolver então quem participa da ceia? os que estão em comunhão com a igreja os que estão em comunhão com Cristo os que abandonaram o pecado os que não tem mais prazer no pecado não querem mais viver a prática do pecado aqueles que não andam na curriola da fofoca aqueles que mesmo tendo problemas eles sabem que Cristo já resolveu o seu problema maior na cruz do calvário liberando o perdão e justificando toda a sua culpa porque o sangue de Cristo me purificou de todo o pecado o problema é institucional como anda a regra da sua igreja conheça o estatuto da sua igreja para depois não dizer assim ah mas ninguém me contou nada essa é a minha resposta para você meu querido irmão José Ribamar do Maranhão quem participa da ceia do Senhor os que estão em comunhão com Cristo outro dia eu fui rechaçado porque publiquei no status do meu WhatsApp de que é impossível alguém dizer que vive a comunhão estando fora do corpo se você faz parte do corpo você faz parte deste ato memorial e se você entende que este ato memorial produz vida de Deus em você a pressa tinha acertar a sua vida para fazer parte da comunhão entre os santos Deus em Cristo te abençoe faça como o irmão José Ribamar envie para nós a sua pergunta através de um vídeo fale o seu nome fale o local onde você está mande a sua pergunta e aqui nós vamos abrir a Bíblia falando de Bíblia a Bíblia e aí para o a Bíblia e aí a Bíblia e aí Abertura